Shalom, queridos e amados filhos, com muita alegria, muita paz, muita esperança. Nós chegamos até vocês, trazendo a palavra de Deus para a sua vida. Nós estamos aqui, hoje está muito frio, e esse aqui é o lugar que eu tenho especial para meditar. Fica aqui num lugar muito maravilhoso, descendo nossa pista de oração. Então, nós temos aqui uma mesa redonda, um lugar de oração e meditação, a palavra. E buscar o conselho do Senhor nesse lugar. E eu estou lembrando hoje de uma experiência que eu tive, e eu vou contar um pouquinho para vocês. No livro de 2 Coríntios 4, verso 7 diz, Temos, porém, esse tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Então, esse é o terceiro nível de glória que Moisés recebe lá no monte. O terceiro nível de glória traz para Moisés uma... Torna ele um receptáculo da glória. Alguém que recebe como um vaso que recebe. Então, ele capta, recebe a glória de Deus, se torna apto, então, a guardar aquela glória de Deus, guardar aquela unção. Então, esse significado desse nível de glória é grandeza, honra, presença de Deus. E é uma conquista extraordinária que o capacita a realizar grandes obras na face da terra. Então, ele é um vaso, ele tornou-se um vaso, um receptáculo de Deus. E é interessante que ele ficou seis dias ali naquele monte, e no sétimo dia, Deus o chamou. Quando Deus o chama, Deus começa a derramar essa glória sobre ele. Eu estava lembrando aqui, que a primeira vez que Deus mandou para o monte, foi algo fantástico, né? Eu fiquei seis dias, vamos falar, seis dias, eu fiquei no pé do monte. Lá embaixo, né? Esse monte é o monte mais alto do Rio Grande do Sul. E lá não tem energia, não tem banheiro, não tem nada. Então, eu fico pensando, né? Moisés subiu 40 dias, ficou no monte 40 dias. E eu fiquei lá seis dias, numa barraca, chovendo, seis dias. No sétimo dia, Deus falou comigo, que era do sexto para o sétimo, né? Saindo do sexto. Então, já era o sétimo. Porque, entrando no sétimo. E Deus, então, mandou uma pequena, um pequeno raio de sol, que descia ali naquele lugar. E falou comigo, para que eu subisse lá em cima. E ali eu tive, assim, a maior revelação da minha vida, de ouvir a voz de Deus, para subir o monte. Então, quando eu leio essa passagem, Moisés, eu fico, assim, muito emocionado, né? De saber que Deus fez isso. E os judeus, eles também têm essa noção de que, em cada geração, Deus sempre tem um Moisés em cada lugar. Quer dizer, um profeta que Deus pode falar em cada lugar, né? E aí, naquele dia, Deus falou comigo e eu subi no restante do monte. E lá eu tive a revelação completa do que Deus queria para a minha vida. Então, hoje eu quero falar isso e pedir a Deus que Deus nos transforme. Também, nesse receptáculo de glória. Porque quando eu desci daquele monte, já não era mais aquele padeiro. Agora eu era um profeta de Deus. Eu quero orar para que Deus faça isso na vida de cada um dos nossos filhos. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós oramos nesse dia. Pedimos que o Senhor nos abençoe e nos dê, Senhor, desse mesmo nível de glória que o Senhor deu a Moisés. Tornando ele um receptáculo da Tua glória. Um vaso. Pedimos também que o Senhor faça isso em cada um dos nossos filhos. nesse dia, em nome de Jesus. Queridos, que Deus nos abençoe. Em nome de Jesus, xalão. Queridos, que Deus nos abençoe. Obrigado.